Voltou tudo! Não! Por que eu voltei tudo? É como você está na minha aula. Você ainda está espalhando. Talvez seja legal se você tivesse uma das suas selfies patentes. Será que eu devia ter olhado mais alguma coisa pelo quarto para... Vai ser como uma merda e morra. Ah, galera! Puta merda! Será que eu tinha outra opção lá dentro do quarto e eu não olhei? Oh... Eu tive que deixar a Victoria Chase ir. Você deixou ela? Não seja estúpido! Ok? Ela é exatamente onde ela deveria estar. Oh... Como se você quer. Ele matou ela. Não, não, não. Não, não, não. Mas eu não... Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ai, meu cacete! Ai, meu cacete! Ai... Max... É uma honra de trabalhar com você nas últimas sessões. Eu espero que essas imagens serão apreciadas por o que eles realmente capturam... A perdão da jovem. Ah, acabou a bateria da câmera, cacete Ai Vai sem facecam mesmo essa porcaria Eu não acredito, brother, eu não acredito Eu não acredito Será que tinha o telefone lá pra eu ligar pra Chloe, alguma coisa assim? Será que tinha? Oh, meu caraiba Não Não É o David, o David, 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 David é a polícia David é a polícia, David é a polícia, David é a polícia É o David Puta merda, vai David, dá na cara dele, David Dá na cara dele, rapá Não Oh, cacete de facecam que acabou a bateria Apaguei as luzes Não, apaguei as luzes, não Uma última foto Tá, ele vai estar concentrado Max, não olha pra porta Não Não Não, não Não foi tempo Não foi tempo necessário Mas ganhamos uma foto Ganhamos uma foto pra dar o remind Não foi o tempo necessário Não foi o tempo necessário Não foi o tempo necessário Tá, viu, ó Não, não foi isso Definitivamente não foi isso Vamos voltar mais Peraí, galera Antes de eu voltar mais Eu vou dar um jeito nessa facecam Só um jeito Facecam voltou Vamos voltar pro jogo Vamos lá Vamos pular essa parte A gente vai pôr alguma água É... Vou falar pra ele Colocar Tchau